Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo, eu sou Luiz Bello e hoje eu tô aqui com um vídeo totalmente especial, um vídeo extra do canal, ele não tava programado, ele aconteceu por quê? Nesta terça-feira, dia 30 de março de 2021, o jogo Fortnite apareceu com uma novidade que foram alguns dinossauros no jogo e não é só dinossauro de enfeite não, é dinossauro pra você interagir com ele então eu reuni aqui alguns amigos e a gente fez uma pequena gameplay pra vocês poderem ver como é essa dinâmica dos dinossauros dentro do jogo então vamos então começar aqui dando uma olhada no que a gente consegue fazer dentro desse jogo então aqui a gente consegue pegar um carro, dirigir um táxi e a gente chega aqui nesse conjunto aqui de construções aqui na portaria dele, que é o parque da dinosfera é, e esse parque especialíssimo foi construído por duas figuras muito queridas aqui do canal uma delas é o Tel, que é um membro também da dinosfera e nosso especialista em jogos e um amigo dele, o Maxilib123, isso, eles que construíram tudo isso que vocês estão vendo aqui a gente já consegue ver, olha só consegue ver dois dinossauros, então esses dinossauros apareceram hoje no jogo e a gente consegue ver que na verdade eles não tem um nome específico de um dinossauro dentro do jogo eles são chamados de predadores e dá pra ver ali que eles se parecem muito com um Deinonychus, com um Velociraptor, tem aquelas unhas nos pés sem dúvida nenhuma é um predador, né, por causa ali dos dentes do tipo de dinossauro que é, então um dinossauro bípede, um terópode então é um animal muito interessante, você vê que ele é bem colorido, bem chamativo justamente pra interagir muito bem com o jogo, né e vale a pena a gente dizer que o Fortnite é um jogo muito legal ele é muito dinâmico, é um jogo que tem alguns modos diferentes você consegue batalhar contra outros competidores online, você consegue formar times e aqui é uma modalidade que é um laboratório de batalha onde você consegue ali, sem ter outros competidores, sem ter que morrer ou matar outros competidores você consegue interagir com os elementos do jogo então é isso, aqui a gente começa a andar pelo complexo aí do parque da dinossfera e eu vou deixar o Theo falar um pouquinho Theo, o que a gente tá vendo agora? Agora a gente tá vendo a parte do local de treinamento dos dinossauros onde eu e o Max, a gente treinou os dinossauros pra poder andar na água, pra eles não brigarem E esse ponto aí? Esse ponto é porque os dinossauros não podem fazer dança aí porque os dinossauros ficam irritados Muito bem, e esse campo todo verde aí, pra que que é? É pra treinar os dinossauros Muito bem, e a gente tá indo pra onde agora? Agora a gente tá indo pra um lugar que tem outro dinossauro que ele fica sozinho porque ele é mais perigoso Olha só gente, então todos os dinossauros eles têm mais ou menos esse mesmo formato mudam um pouco as cores, né? Mas o tamanho você vê ali que é um tamanho compatível de uma pessoa então tem vários elementos de vários dinossauros você vê que ele foi configurado ali com penas que é uma informação correta também, né? Pra esse grupo de dinossauros que são os terópodes Então como o Theo falou aqui, no jogo, né? Esse aqui é um dinossauro que ainda não tá totalmente domesticado então ele fica isolado dos outros, né? E aí a gente consegue observar ali o recinto dele recinto bem protegido, ele não consegue sair dali e aí a gente vai andando aí pelas instalações ali do parque da dinossfera e eu acho que a gente tá se encaminhando pro campo de futebol de novo, não é Theo? Sim E o que a gente vai fazer aí, já que tem um campo, tem uma bola, o que a gente faz? É claro que a gente vai jogar futebol, né? E faz um? Gol É isso aí, fizer um gol Agora a gente pode ir embora, né? Agora a gente pode pegar o carro, sair Só que não acaba o vídeo aqui não Tem uma surpresinha aí pro final A gente vai pegar um táxi agora de novo Vamos dirigindo Passar ali na portaria, dar um tchau pro porteiro Que é o Max Valeu Max, bela construção Bela gameplay aí que você tá fazendo E a gente então vai seguindo na caça de um dinossauro na natureza Então aí a gente tá seguindo pelas estradas aí do jogo Fortnite, da ilha Você tem muitos elementos, é um jogo muito bem feito, muito interativo E aí o Theo que tá dirigindo aí o carro com essa skin Ele já localizou dois dinossauros na natureza São dinossauros selvagens Do mesmo tipo daqueles que estavam lá no parque da dinosfera E aí Theo, pra domar um dinossauro desses o que a gente precisa? A gente precisa primeiro de uma capa especial pra produzir os nossos dinossauros Certo, o que mais? Como que a gente faz isso no jogo? Vocês precisam chegar aí perto do dinossauro E depois vocês precisam segurar X, quadrado ou E Ou qualquer botão que seja de seu conselho Legal, e daí o dinossauro Olha, parece que tá construindo alguma coisa ali, o que é isso? Isso é uma briga de dois dinossauros diferentes Olha, então um dinossauro já foi domesticado pelo Theo E ele tá defendendo o Theo E o outro dinossauro tá combatendo ele Vamos ver quem é que ganha O que tem o Vzinho ali em cima é o que foi domesticado E o outro ainda é selvagem E aí a briga tá acabando Puxa vida, hein? Só sobrou o dinossauro selvagem E agora o Theo vai domesticar esse dinossauro Aí soltou os coraçõezinhos E pra vocês terem certeza que o dinossauro tá domesticado Olha só o que acontece, olha que legal Pra onde o jogador vai, o dinossauro vai seguindo E o dinossauro ajuda Olha ali a setinha ali indicativa De onde tá o dinossauro E ele vai correndo atrás do jogador É um jogo muito legal, muito fascinante Se você não conhece ainda Recomendo que você experimente jogar o Fortnite Numa temporada realmente muito especial E com muitos elementos incríveis aí Pra você se divertir sozinho com seus amigos É isso então, Theo? Sim, é tudo isso É isso aí, gente Esse foi mais um vídeo Um vídeo extra aí Um vídeo relâmpago Só pra mostrar as novidades desse jogo incrível Que é o Fortnite E agora mais incrível ainda Porque tem dinossauro Ah, e antes que eu me esqueça Tem que falar aqui do canal Dos nossos dois colaboradores do vídeo de hoje Então o Theo, ele tem um canal no YouTube Sobre games também Principalmente Fortnite Que é o Teltube, o canal E o Maxílibe também tem um canal Que é o Maxílibe123 Então vai lá Segue lá esse pessoal Que eles tem vídeos muito legais Então é isso, gente Por hoje é só Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!